E por causa dos atrasos nos salários dos servidores estaduais, os agentes penitenciários lançaram uma campanha para arrecadar doações em dinheiro e até cestas básicas. Quando você coloca na ponta do lápis as contas do fim do mês, mas sem receber salário, será que essa conta fecha? Não, a conta não fecha, inclusive porque desde 2016 já vem atraso. O governo estava pagando em atraso, mas não corrigido. Isso virou uma bola de neve nas contas dos servidores. Os servidores estão pedindo dinheiro emprestado para irem trabalhar, ao invés inclusive de se alimentar. A situação está tão complicada que os agentes penitenciários do Rio Grande do Norte começaram uma campanha nessa semana para ajudar no dia a dia em casa. Os servidores estão passando necessidade e nós viemos pedir à sociedade compreensão e também apoio. Os agentes penitenciários são uma das várias categorias de servidores estaduais afetadas pelos atrasos. No início da semana, a governadora Fátima Bezerra chegou a anunciar um calendário de pagamento referente aos salários de janeiro, mas ainda sem nenhuma previsão para quitar as folhas atrasadas. O Estado deve aos servidores os salários de novembro para quem ganha mais de 5 mil, toda a folha de dezembro, além do 13º de 2018 e parte do 13º de 2017, uma dívida orçada em quase um bilhão de reais. Em reunião ontem, o Fórum Estadual dos Servidores decidiu por não apoiar o calendário divulgado pelo governo porque quer que pague primeiro a folha atrasada.